Hoje nós vamos ler capítulo 20 de Provérbios e o verso de número 26 O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar Que Deus levante na nação brasileira governantes que abana os ímpios e que passa sobre eles a roda de debulhar Presta atenção, um governo corrupto não é só um governo que rouba não É o governo que deixa roubar É o governo que permite aos ímpios um ambiente propício para a criação de todo tipo de maldade A pessoa, eu por exemplo, eu sou pai Se meus filhos começam a usar drogas dentro de casa e eu não estou sabendo Eu sou tão culpado quanto eles Não saber é permitir um ambiente Então o rei sábio, ele não permite um ambiente para os ímpios não Ele abana eles, joga fora Que em todos os âmbitos da nossa vida, na empresa, na igreja, em casa, na escola No governo da nação ou do município, do estado Que Deus levante pessoas que não permitem nenhum ambiente para o ímpio fazer nada O que é ímpio? Ímpio não é uma pessoa sem Deus não A pessoa sem Deus é um pecador que não é salvo O ímpio é o cara que ele é contra Deus Ele dorme e acorda sonhando em pecar Que essa pessoa não tenha a menor chance na nossa vida Nem nada que a gente cuida ou faz Seja louco por Jesus O que é ímpio é o cara que ele 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 é o cara que ele